O REFORÇO Mais hino que devem estar precisando O que foi? Aqui só deviam pagar quando ganhamos Ou quando jogamos bem Só deviam pagar os que deram a alma por essa camisa Não há pernas de pau assalariados Eu Botafogo não é lugar de covardes não Eu Botafogo é campeão Eu Botafogo Entendeu? Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910 O Jornal da Ju Botafogo